Olá amigos do Dimensão TV, hoje terceira noite de carnaval e o programa Litoral Fest não poderia deixar de cobrir essa festa maravilhosa. Hoje nós estamos aqui na Nova Tramandaí com a terceira noite de carnaval e quem está fazendo a festa para nós é o DJ Minucci. Acompanhe com a gente essa alegria, essa movimentação e essa grande festa que está acontecendo aqui. E aí galera, um abraço aí para o Dimensão. É isso aí pessoal, vamos acompanhar com a gente, como vocês podem ver essa festa maravilhosa. Não temos cálculo ainda para tantas pessoas, aproximadamente 20 a 25 mil pessoas. Como vocês podem acompanhar todo mundo fazendo uma festa alegre, contente aqui na Nova Tramandaí. Também temos oásis e daqui a pouco nós vamos lá para a beira-mar, onde vai ter o Grupo Fama. Acompanhe com a gente essa grande festa, terceira noite de carnaval 2019 aqui na cidade de Tramandaí. Vem com a gente! E agora é a vez do Dimensão que está fazendo essa cobertura. aqui no bairro Oásis Sul, onde também está acontecendo um grande carnaval, a terceira noite. Acompanhe com a gente e agora está fazendo um show para nós a banda Amil, fazendo essa galera dançar. Curte aí! E aqui com a gente, três meninas, que vai falar um pouquinho. do que você está achando desse carnaval 2019. Como é que é o teu nome? Alice. E eu estou achando o carnaval aqui muito legal, muito divertido. E você, como é que é o seu nome? Maria Clara. O que você está achando o carnaval? Está muito legal, maravilhoso. E o teu? Meu nome é Manuela. Eu estou achando o carnaval muito lindo. Esse ano eu quero que a beira-mar em todo mundo. E é muito bom esse carnaval. E como é que é o nome dessa menina bonita? Rafaela. Está gostando do carnaval? Estou muito. Vamos seguir até a beira-mar, onde está acontecendo a festa do Fama. Segue com a gente, Dimensão TV e o programa Litoral Fest, mostrando a balada, a casa noturna, a melhor festa no litoral. Depois da nova tramandaí. Depois do bairro Aces. Mostrando esse grande carnaval. Não poderia faltar para nós fechar esse elo. Estamos aqui na beira-mar. Com quem? Com eles. Fama Festa Show. Vem curtir com a gente esse público recorde que está acontecendo nessa noite. Terceira noite do carnaval 2019, aqui na Beira-mar de Tramandaí. Confere com a gente. E também está aqui com a gente o vereador. O senhor Berneira, que nos fala hoje o que está achando dessa expectativa do carnaval 2019, aqui na beira-mar de Tramandaí. Boa noite. Na realidade, superou a expectativa. A temperatura também está super agradável. Então, assim, convidamos a todos que estiverem em Tramandaí, nas redondezas, em Nova Tramandaí, em Bé, que venham para cá aproveitar o carnaval alegria em Tramandaí. Não vão se arrepender. O secretário Rojoel, o prefeito Caldo, a administração do prefeito Caldo, fizeram uma festa, assim, para deixar todos encantados. E isso aí, ano que vem, nós vamos ter mais ainda. E em 2020, vai ser a semana a arrebentar a boca do balão. Nesse ritmo, nessa alegria, o programa Litoral Fest fecha a nossa reportagem de hoje. Ficamos aqui agora acompanhando o grupo Fama, com toda essa alegria, com todo esse povo significante. Com imagens de Luiz Gonçalves, em edição de Ricardo Bueno, Sidney Dutra. Aqui da terceira noite de carnaval 2019, a beira-mar. Confere com a gente essas imagens maravilhosas. Ficamos aqui agora acompanhando o grupo Fama.